Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente do céu, ontem fizemos uma noite de comidinhas aqui em casa Fomos, gente, todo mundo foi muito tarde, acordamos muito tarde Tanto é que a gente acordou, e eu tô com essa cara de lançado, né Falei, meu Deus, que frio é esse? Coloquei o roupão, tomei banho, coloquei só o roupão Ficamos o dia inteiro em casa, não sei se vai ser Mas a gente acordou já no horário do almoço, tá? A gente nem me deu café da manhã A gente vai e parte para o almoço, check Gente, vou começar a preparar o arroz E aí eu vou deixar de molho E eu, gente, toda vez que eu demonstro fazendo arroz, é um dilema Algumas pessoas falam assim, Glê, não se lava o arroz Outras falam, Glê, lava o arroz, porque ele contém sujeira, não sei o que, lá das quantas Aí eu nunca sei, se lava, não lava Não, porque eu lavo E vocês, vocês lavam o arroz ou não? E se vocês lavam, por que que vocês lavam? E se vocês não lavam, o por que que vocês não lavam? Não sei, deixa eu dizer Agora eu vou descascar o alho E sim, gente, eu tô nesse negocinho Eu preciso me programar para comprar um mixer Só que pensa num negócio caro Acho que tá uns 300 e pouco E eu tô com uma dó de gastar isso Mas também é vida, né? Ó, não tem nada ainda Aí por enquanto eu tô amassando aqui Mas eu vou ver se eu compro Mosquetão, mosquetão, baby Acho que eu vou fazer um arroz com seleta de legumes Aliás, vou ver se tem Pimentão eu vi que tem Eu acho que eu vou colocar pimentão vermelho, amarelo Aí eu gosto também da comida bem temperada Então eu coloco bastante alho Vou colocar cebola Aí eu vou ver se eu faço um bife acebolado também Vamos ver Feijão não vai ter porque Acabou o feijão E eu fiquei com preguiça de fazer ontem Aí hoje eu não vou fazer não Hoje não teremos feijão Então só amanhã Nem sei se eu falei pra vocês, né? Hoje é domingo Então nem era pra eu estar cozinhando Porque de final de semana eu gosto de ficar relax na comida Às vezes, né? Mas o feijão eu falei Ah não, o feijão dá muito trabalho Então deixa pra eu fazer na segunda-feira Aí eu já faço uma quantidade boa Toda vez quando eu faço Porque aí eu deixo na geladeira E também congelo Algumas pessoas perguntam se eu congelava Eu congelo sim, gente Até arroz eu congelo Esse aqui eu fiz pouco Porque já tem arroz congelado Mas o arroz congelado quem fez foi o Ricardo E aí O arroz dele é gostoso também Mas na verdade é que eu queria arroz colorido Hoje Então por isso que eu não descongelei o arroz dele Mas quando eu faço arroz Eu faço uma quantidade boa também Fica a dica, tá? Pra vocês Deixa eu colocar um pouquinho de sal Hoje cadê o negócio de amassar? Ah Que louca Tá aqui Vou colocar um pouquinho de sal Então, gente Fica a dica Porque eu faço arroz em quantidade boa Aí eu deixo um tanto na geladeira Aqui ninguém tem frescura de comer comida arrequentada não, tá? Todo mundo come na correria Pé, coloca no prato Esquenta no microondas Já era E aí eu congelo a outra parte Que susto Porque na correria Vamos supor Ah, nossa Hoje tava muito corrido Esqueci de fazer arroz E tá no horário do almoço É só tirar do congelador Colocar um pouquinho de água na tapo air Que aí ele desgruda da tapo air Joga na panela em questão de 5 minutos Aí coloca um pouquinho de água também, né? Em questão de 5 minutos Já tá descongelado Já tá quentinho Parecendo novo Agora Pra fazer um arroz novo Demora no mínimo 15, 20 minutos Então imagina só Eu adianto uma vida Porque aí em 5 minutos tá pronto Mas óbvio que aí eu deixo pra descongelar Naqueles dias de correria Ah, tipo Não deu tempo de fazer arroz Esqueci E já tá no horário do almoço Gente, eu vou picar um pouquinho de cebola Vou picar aqui dentro do alho mesmo Que eu vou jogar os dois juntos Pra fritar Aí essa cebola eu acabei de abrir Aí eu tirei um pedaço Metade da cebola É uma cebola pequena Eu tirei metade Pra fazer bife acebolado E agora essa outra metade Eu vou Colocar no arroz Liguei o fogo Esse barulho que vocês estão escutando de fundo É a minha chaleira Que tá esquentando a água do arroz Eu já faço assim Já pra ir adiantando Inclusive deixa eu já escorrer o arroz Eu deixo bem pouco de molho Só pra dar uma lavadinha Mas agora eu lavo certo na pia Debaixo da torneira Minha gente Queria tanto viajar pro Paraná esse ano Mas esse ano novamente Que assunto mais aleatório, né? Mas é que eu tava vendo uns vídeos E apareceu o recomendado vídeo Quando eu tava no Paraná Aí deu uma saudade Ano passado era pra gente ter ido Era pra gente ter ido pro Paraná Só que por conta da pandemia Não fomos Ano passado a gente era pra ter ido pro Paraná Era pra ter ido pra praia E era pra ter ido pra Campo do Jordão Só que infelizmente não deu Aí este ano eu tava lá esperando Não, 2021 vai ser diferente, né? Vai tá tudo bom Não vamos novamente E eu sei que Tipo, ah, eu sei que algumas pessoas Estão viajando Estão indo Sem problema nenhum Mas é porque, na verdade, você é cada um Seu cada um, né? Eu tenho medo Então eu acabo não indo E vocês? O que vocês deixaram? Deixa aqui nos comentários O que vocês deixaram de fazer Tanto o ano passado Como este ano também Por conta da pandemia Nós deixamos de viajar Este ano a gente tinha uma viagem Paga pra Aruba Eu acho que até mostrei nos stories Já há um tempo atrás Mês passado, retrasado Eu não lembro Que a gente tinha uma viagem Que a gente começou a pagar o ano passado E aí este ano a gente ia pra Aruba Mas Infelizmente Por conta disso tudo Eu não tenho coragem Aí a gente pediu o reembolso A gente tinha Comprado a passagem O pacote, na verdade, né? Porque era Passagem aérea Mais hospedagem No hotel urbano Só que por conta disso tudo A gente até poderia Adiar a viagem Pra 2022 Mas eu falei pro Ricardo Meu, a gente não sabe Como é que vai estar E vai que esse hotel Esse site fale Porque a gente vê tanta Tá fechando tanta coisa Que aí eu falei Melhor a gente pegar o dinheiro de volta E depois Quando tudo passar A gente se programa certinho Pra fazer uma viagem Pronto Agora eu vou colocar a água Que já ferveu E vou ver se tem Celeta de legumes também Pra colocar aqui Ai, gente Tem celeta de legumes Vou colocar Vou fazer um arroz Bem colorido Bem gostoso Mas falando sobre Esse negócio De pandemia As crianças ainda Não voltaram pra escola Algumas crianças Da sala deles Já voltaram Mas aí Teve a opção De escolher Se queria presencial Ou remota E aí a gente Optou por remota Confesso que eu não vejo A hora De eles verem pra escola Pra gente ter Um minutinho De sossego Porque imagina só A criança vem de casa Meu Deus do céu Você vira o cabeção Aí pelo menos Quando tá na escola Aí você sabe Que você tem aquele tempinho Pra fazer as coisas Sossegada Se não É 24 horas Te chamando Gente Agora eu vou começar A fazer O bife E o Ricardo Já tá chegando Vou baixar o fogo Porque eu sempre gosto De fazer carne Em fogo baixo Eu pedi pro Ricardo Ir ali na horta Pra comprar Eita Pra comprar Salada Porque eu não fui No mercado Essa semana Preciso fazer A parte de hortifruti Ah, toda vez Quando eu mostro Mercado Compras As pessoas perguntam Gle Você vai no mercado Depois ou não Eu sempre acabo indo Gente Porque semanalmente Você tem que comprar Essas coisas Porque por exemplo Um pé de alface Não Ah não, tá bom Eu vou colocar mais Banho de porco Tá bom Tá ótimo Alface Banana Essas coisas Infelizmente Não dura pro mês inteiro Porque se durasse Eu compraria O que precisaria Ao mercado O mercado Pra mim Sempre foi uma terapia Tipo Eu sempre gostei De ir no mercado Fazer compra E tudo mais Mas antes da pandemia Agora com esse negócio De ter que ir com máscara Que eu me sinto sufocada E ter que higienizar tudo Gente Aí eu tenho pavor Quando chega A época de fazer compra do mês Eu fico assim Ah, não acredito Ter que ir ao mercado E antigamente não Tipo Eu ia com gosto Falava Nossa Vou ao mercado Nem fazia lista Ia lá pra ficar passeando No mercado Agora não Ô trem Tá vivo? Quem não quer vir? Jesus Dez a zero Pupi Gente Gente O arroz Já tá pronto Aí aqui Tá quase pronto Vou deixar mais uns dois minutinhos Em fogo baixo Tá gostoso? E aqui O meu bife Eu faço separado Porque eu gosto dele Mais pretinho Moreninho Ricardo Trouxe o alface Nossa Que alface bonito Bonito não É só verdura Tipo dia Toda vez Quando for levar mel Pegar lá É Porque aí dura a semana Que nossa As verduras Não Não Mas essas verduras mesmo Olha que bonito Gente Fiquei chocada agora Eu acho que fazia muito tempo Que eu não ia em verdurão O Ricardo pagou Em tudo isso Seis reais Tipo Foi três e seis Eu parcelei Mentira Só no mercado Um pé de alface Geralmente é dois e noventa e nove Nossa Chocada Gente Já higienizei Eita Essas crianças o dia inteiro Já higienizei o alface E o tomate Já vou cortar Que aí fica mais fácil Pra temperar E pra gente pegar também Pra comer Aquelas bem Eita Quase que eu quebro a minha unha Aquelas bem nada delicada Né Tipo Poderia pegar uma tábua Cortar Bonitinho Poderia Mas Mas assim mesmo Nossa O tomate tá bem maduro Acho que o tomate tá só Acho que eu vou lavar essa Alface americana Pra picar um pouquinho Ricardo ama Esse alface Vai lá arrumar a mesa Aqui ó Ó Vem numa mesa Ó É Vai ver uns seis Os quatro Não 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 Vai se pegar mais Aquele dinheiro lá Não Eu pego Com a senha Vai Vem pegar os sucos Vamos almoçar Então arroz Batata palha Salada de tomate Não Feijão Não tem Não tem Por que tá vendo esse Feijãozinho Ervilha Tcharam Não Mamãe Você confundiu Não Não É ervilha Filha Também É ervilha Ó Então agora a gente vai almoçar E depois eu Ah É pimentinha Que eu gosto É e carninha Gente A pessoa aparece 10 mil anos Depois O Simba regaçou o tapete Por isso da cama Não pode haver um tapete Para fazer as necessidades Que ao invés de ele fazer as necessidades Não Ele sai rasgando Espatifando tudo Gente O que acontece Eu e o Ricardo A gente foi assistir uma série Depois Nossa O Ricardo Meu Deus Ele é Ele guarda cada cacaré Gente Acabou a bateria Nossa O que que é isso É do suco De uva Que eu tomei agorinha O que que acontece Quando a gente ia Na casa dos nossos pais Eu falo A gente ia Porque né Por conta da pandemia A gente parou E tudo mais Mas enfim Quando a gente ia A gente comentava Ele comentava Sobre os cacarecos Que os nossos pais guardam No quintal Na casa da mãe dele Na casa da minha mãe Cheio de bagunços Cheio de não sei o que Parece um lixão É lixão de cacareco Gente Sabe aquelas coisas Que não usa mais Vai estar lá parado Só fazendo entulho É isso O Ricardo Tá igualzinho Ele chegou na cidade Aí você vê Que a pessoa Chegou no estado Nível hard Da terceira idade Tem coisas Que o Ricardo Eu sei que ele não vai usar Eu sei que vai ficar Só juntando poeira Só fazendo volume Amor Eu vou doar Amor Isso Eu vou jogar fora Amor Não sei o que Não, não, não Vou usar Não, não Deixa aí Não, não, não Ai o que que eu tenho que fazer Ai eu deixo Ai eu espero passar um tempo E eu vi que ele não ia usar Como eu acho As coisas que eu falo Ele não vai usar Ai eu pego E dou o que tem que doar Jogo fora o que tem que jogar E ele nem toca mais no assunto Por quê? Porque ele tá naquela idade De querer acumular cacareco Pra virar um lixão Já avisei que vai dar merda isso Só que meu bem Ai eu finjo que tá Beleza, tá bom Quer deixar, deixa Mas depois eu Gente, porque menos é mais Se você começa a morrer muito cacareco Não tem jeito Começa o quintal O carro virar um lixão Então assim Se você quiser Organizar Deixar as coisas organizadas As coisas organizadas Menos é mais Bom Mas gente Falando sobre menos é mais O que que eu vou fazer? Eu vou me desfazer Deste baú Eu vou colocar lá na frente É Talvez alguém pegue Por quê? O que que acontece? Olha o que ele fez na parede Minha nossa Cadê? Ih, não focou Acho que não é pra mostrar pra vocês O estrague que ele fez na parede Ó Tudo arregaçado O que acontece? Senhor Ricardo Ai gente, o Ricardo é um terceiro filho Eu falo Ó, tá vendo o que fez na parede? Me dá trabalho Acho que mais que as crianças Isso aqui É um baú Isso aqui não é um puff Não é uma cadeira Não é um banco Nem nada do tipo Isso aqui não é para enfiar a bunda Que isso Que deselegante Totalmente deselegante E aí o Ricardo Com seu 1 metro e 88 90 quilos Vira e mexe Ele sentava aqui Mentirosa E eu falava pra ele Amor, não senta aí Isso não é de sentar Isso não aguenta teu peso Aí o que aconteceu? Regaçou as rodinhas Regaçou a tampa É isso É só preju na causa Só Jesus na misericórdia É Então Eu vou doar Aliás, vou colocar lá na frente Certeza que alguém vai pegar Porque assim, tipo Ele fechadinho Nem dá pra ver que ele tá quebrado Gente Tá regaçado E outras Tipo É só Colocar outro negocinho aqui Pregar Tirar Esse negócio aqui Que quebrou Entortou Na verdade E Eita lasqueira Ó, colocar uns preguinhos aqui Já era Mas por que que então Eu vou doar E não coloco os preguinhos? Porque É Eu achei outra Não tô achando mais útil Aqui Eu vou pegar esses brinquedos Que estão aqui Vou tentar enfiar lá no quarto Das crianças Pra pelo menos dar mais espaço E começar a montar Uma decoração bonitinha Aqui Vocês vão ver Calma aí Aqui tá bagunçado Que as crianças acabaram de acordar No cochilo da tarde Então o que que eu vou fazer? Aqui Que eu deixo essas cobertas As mantas Então eu vou trazer os brinquedos De lá pra cá As cobertas Eu vou guardar dentro do guarda-roupa deles E aí Aquele baú vai ficar vazio Então Aí é onde eu posso doar Gente Então vamos lá É bom que eu também já vejo Algumas coisas Que tem que doar Pronto Gente Então aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui nos brinquedos Dentro da lasqueira Aqui tem mais espaço também Dá até pra pegar mais brinquedos As cobertas As cobertas eu vou deixar aqui Não tem só isso de coberta Que eu vou lavar as outras As mantas eu vou lavar Mas o que que tinha aqui Que abriu espaço? Essa caixa Essa caixa tem coisas de Natal Na verdade aqui tudo tem Aqui são decorações de Natal E aqui é a árvore de Natal Então esta caixa estava aqui Mas como aquelas duas Já estavam ali em cima Eu falei Ah deixa eu colocar essa pra cima também Uma mais uma menos Não vai fazer diferença Então aí abri o espaço Vou colocar as cobertas aqui Aí vou lavar Como eu falei pra vocês Tem mais uma manta dessa Que tá lá na lavanderia E tem mais uma manta dessa Que é maior Essa aqui é de solteira Essa aqui é de casal Tem mais uma dessa azul Que tá lá na lavanderia também Então ao total eles tem Duas mantas pra cada E dois edredom pra cada Que o edredom é o que vocês viram ali Gente, olha o espação que sobrou aqui Nossa, parece que o quarto ficou até maior Porém eu vou fazer uma decoração aqui Olha, aqui é onde ficava o baú Ó, tcharam Vocês vão ver Chegou do Mercado Livre Então eu já vou colocar aqui Gente, então Deixa eu abrir aqui O que chegou no Mercado Livre Pra vocês verem como que vai ficar Eu comprei um quadro também Porque ainda não chegou Mas isso, então O quadro, tudo certinho Vocês vão ver em outro vlog Inclusive, gente O que acontece? Eu comprei quadros também Pro meu quarto E aí Muitas pessoas ficam falando assim Faz um tour Não sei o que Igual Fiz o tour do quarto das crianças Porque eu tinha finalizado A sala eu fiz o tour Porque eu tinha finalizado O meu quarto Vocês acreditam que tá faltando Só uma coisinha Pra eu decretar finalizado? O que que é? É a cortina, gente Eu pedi orçamento em três lugares O mais barato Que eu achei Foi R$1.200 E as outras Ficaram R$1.700 R$1.800 R$2.000 e pouco E aí A mais barata R$1.200 E aí, gente Meu Deus Pensa no trem caro E aí Eu vou fazer O tour Sim do meu quarto Mas só Depois Que eu comprar Essa cortina Então eu que lute Trabalho muito Pra poder comprar Aí sim Depois eu faço O tour pra vocês Então do meu quarto Como eu falei pra vocês Eu comprei um quadro Pra chegar essa semana E aí A cortina Só Deus sabe Quando eu vou poder comprar Então Aí vai estar faltando Realmente Só a cortina Aqui Pra finalizar Ah Eu vou fazer o tour daqui Quando chegar os quadros Porque Quando chegar os quadros Daqui Eu não vou querer fazer mais nada Porque eu não tenho vontade De colocar a cortina No meu escritório Então aqui dá pra Fazer o tour Agora do meu quarto Finalmente Só após Eu Só depois Que eu vou comprar a cortina Ah Meu Deus Coitada Ele é zero pra caixa, né Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Pra onde vai ficar Gente Meu dedo machucou Aqui ó Ó Aqui do meu dedo Vou deixar aqui Aí pra compor a decoração Aí isso aqui Entra em assigente Ó Tcharam Olha o que eu comprei O que que acontece Isso aqui Solta um pouquinho de pelo É normal É normal Mas o que que acontece Pra você conservar Tem que passar Aqueles sprays de cabelo Sabe Eu já comprei Aqui no mercado Noivo Tá pra chegar Essa semana Assim que chegar Assim que chegar Eu já vou Passar o spray Aqui Deixa eu soltar aqui Gente Olha como ficou Fora aquele pano verde Olha Machucou meu dedo mesmo Ah vocês não vão conseguir ver Aquilo ali não é cortina Tá gente Aquilo lá É um negócio É um negócio pra fazer Cromacry Mas fica horroroso Quando aparece Mas ó Como ficou aqui Calma Vou mostrar assim Tá vendo Aí os quadros Eu vou colocar aqui Os que estão pra chegar E aí eu quis um quadro Quis comprar quadro Que representasse assim Essa parte né De Beleza Maquiagem Tudo mais E em tons De terracota Pra combinar Com aqui ó Ai gente vai ficar lindo Sério Ó Quando chegar o spray Eu mostro em outro vlog Eu espirrando o spray Porque tem que espirrar Senão isso aqui Fica soltando pelinho Porque isso aqui É natural né Não tem artificial Eu tentei comprar artificial Tentar Tentei achar na verdade Artificial Mas não tinha Ó Vocês estão vendo Que tá soltando pelinho Aqui Gente ó Agora sim Dá pra ver Se vocês elevem Que minha cadeira tá suja Mas eu vou limpar Só na terça-feira Que é dia de faxina E eu dou uma geral Isso aqui é de maquiagem De ficar tipo Me maquiando Pegando a cadeira Puxando a cadeira Mas ó Como ficou Aí quando os quadros chegarem Eu vou colocar ali Mas ficou bem bonitinho Agora dá pra ver melhor Sem aquele negócio verde atrás Ó Isso aqui eu vou doar Não tá combinando nada com nada Aí aqui não mudou nada Eu acho que eu vou mudar Essa parte aqui Eu acho que tá com muita coisa Isso aqui é a câmera Carregando A bateria da câmera Mas ó como que tá Essa parte E esta Gente agora eu vou levar Isso aqui Acho que tem mais um coelho Pra lavar Vou levar lá Na lavanderia Pra lavar Gente Eu acabei de ver No mercado livre Atualização Ai minha máquina Como tá limpinha Limpei ela ontem Inclusive eu já Não sei Se tiver vídeo no canal Eu vou deixar Sabe quando acabou o vlog Pra vocês verem Como é que eu limpo E eu limpo Uma vez por mês Vocês limpam a máquina De vocês também? Precisa limpar Porque aquele negócio Não adianta você querer lavar Limpar a roupa Com uma coisa que tá suja Ah mas Mas o que eu tava falando Eu vi atualização No mercado livre E falou que minha encomenda Já chegou E tá ali na portaria Então vou lá pegar Sabe uma coisa Que eu tenho muita dúvida Eu não coloco Sabonho e pó aqui no não Porque eu tenho medo De estragar a máquina Com o tempo Eu sempre jogo na roupa Mas uma coisa Que eu tenho dúvida Inclusive quem puder Quem souber E conseguir me ajudar Eu nunca sei Quanto de sabão em pó Jogar Mas eu não jogo Menos não Tipo Ai nossa Ela não tá lavando Bem a roupa Não Eu acabo gastando mais Porque ó Aqui nas caixas Sempre vem falando Quantas lavagens Quantas lavagens Faz né Cadê Ah não sei gente Ah Rende 10 lavagens Cara Juro O meu Rende Sei lá 10 lavagens Ou seja Eu tô gastando demais Só que eu não sei Quanto que usa Será que existe Um medidor Próprio Pra tipo Ah usar esse tanto Quem souber Me avisa Porque Eu não sei Eu gasto sabão em pó Que nem água Ai aqui eu coloco Amaciante Ó Igual de amaciante Eu uso uma tampinha Do amaciante Agora de sabão em pó Eu nunca sei Que tanto usar Nunca sei Por isso que eu gasto demais Pronto Mas ó A bichinha tá bonita Tá limpinha Eu vou dobrar E guardar as roupas Dos crianças Eita Vocês escutaram o barulho Da lente Da minha câmera Mas antes Ufa Vou interfonar lá Pra ver se tá lá Tá lá Porque eu recebi a notificação Do Mercado Livre Mas só pra conversar com ele Pra falar que eu tô indo buscar Oi boa noite Chega uma encomenda da casa Ah eu já não sei querido Que eu não vi Isso Mercado Livre Não sei Deixa eu dizer Ah tô indo buscar Obrigada Gente ó Chegou o spray Pra lá buscar Aí isso que eu vou passar aqui ó Pra fixar Senão os pelinhos Ficam caindo Nossa ficou bem mais bonito Porque eu consegui abrir Porque antes eu tava tentando abrir Mas como eu vi que tava soltando muito O negocinho Não sei se isso é pelo Acho que não Enfim Como tava soltando muito Eu não quis abrir Falei vou esperar chegar o spray Ainda bem que chegou hoje mesmo Ó a sujeira que ficou aqui Mas caiu pouco Agora tá durinho Eu não sei de quanto em quanto tempo Eu tenho que passar o spray Então eu vou ver né Eu vou sentir Na hora que eu ver Que tá começando a cair os coisinhas Aí eu passo o spray de novo Nossa que bonito que ficou Muito belo Gente eu não sei na casa de vocês Mas aqui a gente finaliza a semana Domingo com pizza Aí vou colocar no Fantástico Nós vamos comer pizza de marguerita Foi a pedida da vez Bom É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Se vocês gostaram Querem mais vlogs Deixa bastante like Se inscreva no canal Quem ainda não for inscrito Me siga no Instagram Que eu estou em tempo real com vocês E também me segue Lá no canal novo Vou deixar o link aqui No box de informação Então vai lá hein Tô de olho pra ver quem vai Ó Pizza combina com Maionese Ketchup Mostarda Gente Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ó o quarteto fantástico Gente Fala sério É a combinação perfeita Agora fui Tchau 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 Tchau